E agora no nosso quadro Artista da Fé, vamos conhecer a Isabel Cristina. Ela que utiliza uma técnica diferenciada do bordado e através dessa arte ela evangeliza. A arte de bordar em folhas é uma prática muito rara e requer muito conhecimento, cuidado e habilidade para realizá-la. Esse trabalho é uma junção de algo muito tradicional, que é o bordado, com uma simples folha, que juntos se transformam em uma peça única e especial. Por ser uma técnica pouco realizada, ela se torna pouco conhecida. Mas essa arte chegou aos olhos da artista Isabel, que durante a pandemia ficou sem fazer nada e decidiu começar a fazer algo para passar o tempo. Ao longo de pesquisas, encontrou essa prática, porém não a fez de imediato, por achar uma realidade muito distante. Ela conta como se deu o início dessa confecção. Aí com o advento desse isolamento social, dessa crise sanitária, a gente tem que ficar em casa, e para não ficar em casa, passei a fazer máscara para vender mesmo para mim. Só que eu passei a fazer máscara bordada, com frases positivas, que elevassem a estima da pessoa. Em um dado momento eu fui fazer a entrega para o cliente, Aí ela me perguntou se eu já tinha visto esse trabalho, essa técnica de desenho em folha, e eu disse que tinha visto, realmente eu tinha visto, mas eu achava aquele tão distante, tão surreal. Aí ela disse, tu tenta fazer, eu vou te mandar um link para te ver. Aí ela me mandou um link, aí eu fui pesquisar. Após esse pedido da cliente, a artista começou a se aprofundar nas pesquisas para descobrir as técnicas e a melhor forma de realizar essa prática, sem que ficasse mal feita e que tivesse ainda uma durabilidade boa. Ela revela como foi esse processo de descobertas. Testei várias folhas, tem folha que dá certo você bordar um bordado que não tem durabilidade, mas eu queria algo que fosse, que durasse mais, que fosse mais firme, que uma folha que tem textura, que você trabalha ela, ela dura igual, tipo madeira. Aí eu achei informação sobre essa folha na internet, que era falando da resistência dela, da história dela, da origem dela, mas ela é muito cultivada em São Paulo, que é um clima mais frio. Aqui em Teresinha, eu digo, meu Deus, aqui eu nunca vou achar. Aí um certo dia eu saí para resolver um problema aqui perto de casa, no banco, e me deparei com a árvore dessa planta aqui. E foi uma felicidade que eu fiquei, ai, choro, quando eu vi a coisa mais linda, ela é toda verde, ela é um verde vibrante, brilhante. Após encontrar a folha ideal, ela acabou se frustrando por perceber que a folha não ficava como nas fotos, e então foi pesquisar o motivo e descobriu que a folha tinha todo um cuidado para ficar bonita e preparada para receber a arte do bordado. Eu fiquei triste, porque quando você vai lá, ela não está assim. Como ela perdeu água, ela se fecha. Aí eu descobri que para ela chegar assim, você tem que reidratar ela, fazer toda a higiene dela, reidratar, eu deixo aqui. De noite, tiro de dia, ela está mais flexível. Não está seca do jeito aqui, mas que ela aceita você pegar nela e ela ficar assim. Aí eu boto ela dentro, eu preenso ela dentro dos livros. Essa aqui passa uns 15 dias, ela assim, 8, 15 dias, ela prensada, aí que ela fica nessa forma aqui. Isabel conta ainda porque decidiu abordar a religião católica nessa arte de bordar em folhas, colocando imagens de santos, frases de teor bíblico, dentre outras coisas que evangelizam. Justamente pelo momento que a gente estava vivendo, que as pessoas, para a gente procurar se voltar mais para Deus, para a fé, estava um momento difícil aqui. A única alternativa que você tem é se voltar para o seu íntimo, para o seu criador. A artista é muito religiosa, vem de família católica e frequenta assiduamente desde pequena a igreja. Ela passou todo o seu aprendizado para os filhos, que fizeram também todos os sacramentos cristãos. Isabel expressa o que a fé representa para ela. A pessoa sem fé, ela não tem como prosseguir adiante. E meu relacionamento com Deus, Deus é tudo. O que seria de mim sem Deus? Se eu fosse contar a minha história, vai chegar um momento que eu penso assim, eu não vivi aquilo ali, eu não olho para trás, não vejo rastro, porque Ele me carregou. E com essa arte, Isabel traz um grande ensinamento, que para evangelizar, existem diversas formas e meios, não tendo limites para levar ao outro a palavra do Senhor. E aí E aí E aí E aí